Um documento aí da biologia, resolver umas questõezinhas de genética pra que a gente desenvolva essa biologia ao máximo. Vamos embora? Roda essa vinheta! Simbora, Alfredão! Simbora, Jéssica! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre conceitos básicos, os principais termos utilizados aí na biologia, beleza? Na genética, e é isso que a gente vai trabalhar um pouquinho agora. Não se esquece, quer essa teoria, quer esse conhecimento? Vai aqui no nosso canal, tem a playlist ali, genética, e tem a primeira aulinha de genética chamada Conceitos Básicos de Genética, beleza? Pra você assistir esse materialzinho aí. Quantas questões? Olha lá! Seu José da Silva, um pequeno criador de porcos do oeste do estado de Santa Catarina, desejando melhorar a qualidade da sua criação, compra um porco de raça diferente daquela que ele criava. Preocupado com a consequência de criar este animal junto com os outros porcos, ele discute com seu vizinho sobre o assunto. Parte desse diálogo é transcrito no texto. Olha o diálogo da galera. O senhor José diz assim, O porco que comprei e apelidei de Napoleão é maior, mais forte e possui peso acima da média da raça que crio. Além disso, possui manchas marrões pelo corpo todo. Gostaria que boa parte da minha criação tivesse estas características. Falou de característica, a gente já tem que lembrar que a característica está relacionada ao fenótipo. Não é assim? Fenótipo é a característica que a gente observa, é a manifestação do genótipo sobre a influência do meio. E lembrando que esse fenótipo pode variar, ele pode mudar de acordo com as condições do meio, dependendo da característica. Aí o vizinho responde, Seu José, isto vai ser muito fácil de conseguir. Melhor o senhor comprar outro porco com esse jeitão. Opa! O que é que ele está tentando explicar? Peraí, se eu quero conseguir essas características, eu vou tentar pegar um outro, no caso uma fêmea, que tem essas mesmas características. É a mesma coisa que você imagina dizer assim, poxa, eu tenho olhos azuis, né? Dá pra ver aí que eu tenho olhos azuis. Eu casando com uma pessoa de olhos castanhos, é possível que eu tenha um filho de olhos azuis. Mas pra garantir que ele tenha olhos azuis, o que é que é mais fácil? Eu casar com uma pessoa também que tem olhos azuis. Deu pra entender a parada? Então isso garante aí essa permanência, a manifestação dessa característica. Eu vou aumentar a probabilidade dessa característica aparecer. E é isso que o vizinho está dizendo. E ele diz assim, combate seu conhecimento de genética, assinale as proporções corretas sobre o assunto. 1. As preocupações do senhor José não se justificam, pois animais com fenótipos distintos apresentam obrigatoriamente genótipos distintos para as mesmas características. Vamos lá, ele está dizendo que todo mundo que tenha fenótipo diferente obrigatoriamente terão genótipos distintos para a mesma característica. Vamos pensar? Se o cara tem olhos castanhos e o outro tem olhos azuis, o genótipo também vai ser diferente. Se eu tenho ervilha amarela e ervilha verde, o genótipo também vai ser diferente. Então por que não? Animais com fenótipos distintos, obrigatoriamente terão genótipos distintos também. Beleza? Então essa característica aí, esse itemzinho, verdadeiro. Então certinho. 2. O vizinho do senhor José tem razão. Pois não se pode obter misturas de características cruzando animais de raças diferentes da mesma espécie. Opa! Não, aí ele não tem razão não. Ele está dando uma ideia para que a característica se manifestasse, que a questão do senhor José era, eu quero essa mesma característica. E ele disse, pega alguém que tem a mesma característica, isso vai aumentar a probabilidade. E ele não está dizendo isso. Ele diz assim, pois não se pode obter mistura. Não, nada a ver. Então, falsozinho aqui. Letra 4. Diz assim, atualmente não se pode criar e cruzar porcos de raças diferentes, pois é impossível colocar a seleção de características geneticamente desenhadas. Nada a ver, nada a ver. Eu posso sim cruzar indivíduos, né? Porque atualmente não pode. Oito, as manchas na pele do porco do Napoleão são uma característica determinada geneticamente. Beleza? Já o peso e o tamanho resultam somente da oferta de alimento. Não, eu tenho lá a predisposição, né? Óbvio que quanto mais o meu alimentar, eu vou tender a engordar mais. Isso é uma característica fenotípica que vai determinar um aumento do peso ali. Mas eu tenho lá, hoje a gente sabe que existem genes que estão, interferem na manifestação de características segundo as condições do meio. A obesidade é uma delas. Isso a gente chama de epigenética, quando o meio interfere na manifestação de uma determinada característica. Obesidade, tabagismo, alguns vícios, todos eles relacionados aí a essa situação. Então, falso aqui também. Décima 16. Quando duas raças distintas entram em contato e seus membros passam a cruzar-se livremente, as diferenças raciais tendem a desaparecer nos descendentes devido à mistura de genes. Perfeito. Vamos pensar? Quanto mais misturado for, quanto mais miscigenado for, quanto mais indivíduos cruzarem entre eles, menor vai ficar a variação dessas características. Mais homogênea vai ficar essa população. Então, verdadeiro. Beleza? 32. O melhoramento genético em animais que apresenta características de valor comercial é necessariamente prejudicial ao ser humano, já que não ocorre naturalmente. Não. O melhoramento genético, eu estou melhorando as características. Eu estou querendo que as características de interesse prevaleçam, permaneçam, manifestem-se. Então, eu estou fazendo esse melhoramento genético. Beleza? E se ela já existe, não vai interferir em nada no restante do procedimento. Deu para entender a parada? Na nossa alimentação, por exemplo. Beleza? Então, está falso isso aqui. Isso aqui aí foi fogo, né? Isso aqui. 64. Muitas características animais, como a fertilidade, a produção de carne e a resistência a doenças, são condicionadas por genes e dependem muito das condições nas quais os animais são criados. Depender muito, eu não sei, mas vamos ler de novo aqui. Muitas características desses animais, como a fertilidade, a resistência, são condicionadas por genes. E dependem muito das condições dos quais os animais. Gente, eu vou concordar. Porque dependem, sim. Se eu pensar na questão lá da alimentação, né? O tipo de alimentação, o tipo de ambiente, eu posso determinar algumas características fenotípicas aí e ser impactadas. Eu vou considerar isso aqui, ó. Verdadeiro. Porque se depende, sim, depende da influência do meio. Então, verdadeiro. O fenótipo é isso. Aí é só somar. 64 mais 16 dá 70, 80 com 1, 81. Foi? Então, 81 aí o somatório. Beleza, meu povo? Foi ou não foi? Olha essa próxima. Opa. Volte. Tá aqui. Olha essa próxima aqui. Sobre o vocabulário genético, eu associe corretamente. O que é genótipo, fenótipo, gene e heredograma? Vamos lá? Na letra A diz assim. É a montagem de um grupo familiar com o uso de símbolos. Também conhecido como genealogia, ou mapa familiar, ou pedigree. Beleza. Então, isso aqui, ó. Representa aqui o A, heredograma. Cada segmento de DNA é capaz de transcrever sua mensagem em uma molécula de RNA. DNA, e isso é um segmento, é uma parte do DNA. É o gene. Beleza? É a constituição genética de um organismo, ou seja, o conjunto de alelos que ele herdou dos genitores. Então, é o genótipo. E aí, por fim, fenótipo aqui, né? Então, são as características internas ou externas de um ser vivo geneticamente determinado. Então, vai ficar 1 com C. Então, já C aqui, ó. Só tem essa opção 1 com C. Foi ou não? Perfeito, meu povo. Tranquilão. Bom, na próxima question, diz assim, ó. As células musculares são diferentes das células nervosas. Por quê? Meu povo, isso é importantíssimo. Deixei essa questão por último, pra gente comentar esse assunto aqui, que é muito importante. Muito importante. Você tem lá a molécula de DNA. E a sua molécula de DNA, ela é mais ou menos assim, ó. Ué? Trocou de cor, não? Vem cá. Calma. Não se aperre. Cadê aqui? Vem, rapaz. Apareça. Ó, quando a gente quer a brincadeirinha, não vem, né? Aqui. Então, ó. Esse carinha. Ah, vai ficar vermelho mesmo. Tá aqui o nosso cromossomo. Você sabe que esse cromossomo, ele é o grau máximo de condensação da nossa molécula de DNA, né? Então, esse carinha aqui, ele vai apresentar algumas regiões. Uma região bem condensadinha, ó. Outra menos condensada. Até a formação aqui. da nossa molécula de DNA, beleza? Só que olha o que acontece. Eu quero mostrar essas duas porções aqui. Essa e essa. Essa porção a gente chama de heterocromatina. Essa heterocromatina, ela é formada, ela possui, ela possui genes que estão fechados aí. Então, esses genes daqui, se eles estão fechados, eu não consigo acessar a informação genética. Esses genes vão estar o quê? Inativos. Enquanto que a eucromatina, que está aberta, ela vai possuir genes o quê? Muito bem. Ativos. Então, genes ativos e genes inativos. Ah, Bibi, então, peraí. Quer dizer que a região de heterocromatina é uma região do DNA que não serve para aquela célula? Perfeito. Enquanto que a eucromatina é a região da célula que serve para ela. Todas as nossas células têm a mesma informação genética. Todas elas, todas elas. A diferença vai se dar justamente o que para uma é eucromatina, para outra pode ser heterocromatina. Por exemplo, as células do meu cabelo, eu tenho, é porque eu raspo toda semana. Está vendo que tem uma manchinha preta aqui? Isso é cabelo. Isso é cabelo. Então, as células do meu cabelo têm a mesma informação que a célula do meu pé. Mas, Bibi, por que elas são diferentes? Porque os genes que estão ativos na célula do meu cabelo, genes que estão ativos na célula do meu cabelo, lá no meu pé, estão inativos. Deu me entender a parada? E vice-versa, os genes que são formados no meu pé, no meu cabelo, estão inativos. Então, o que vai fazer com que isso ocorra é um processo chamado de diferenciação celular. Que ocorre lá na fase do desenvolvimento embrionário. Beleza? Então, o que vai diferir uma célula da outra, o que vai fazer uma célula ser diferente da outra, são as regiões de genes que podem estar ativos ou inativos nela. Então, quando ele pergunta se as células musculares são diferentes das células nervosas, por quê? Letra A, contém genes diferentes? Não, os genes são os mesmos. A diferença é quem está ativo e quem está inativo. Letra B, possuem maior número de genes? O número é o mesmo, a quantidade de informação é a mesma. Letra C, usam código genético diferente? Não, o código genético é o mesmo. Letra D, possuem maior número de genes? Letra E, expressam os genes diferentes. A eucromatina, ela sim é capaz de sintetizar, ser utilizada para formar o RNA mensageiro, que será produzido na proteína e aí sim manifestar a característica ou a função dela aí. Deu para entender a parada? Então, a diferença se dá na expressão gênica. Resposta, letra E. Deu para entender, meu povo? Foi ou não? Agora sim, a gente finaliza essa brincadeira. Se tu chegou aqui, dá esse like, se inscreve no canal, compartilha para todo mundo e vamos desenvolver a biologia ao máximo. Tamo junto, meu povo, e até a próxima. Tchau, 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 tchau.